Vai chegando o Buriti, Curtiê. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Agora sentou no boxe, o Halmak, posição melhor, vamos agora. Vamos. Atenção. Olha aí, dá da partida para o terceiro páreo. Tomando a ponta, Halmak avança, Buriti, Curtiê. Buriti, Curtiê já tomou a ponta, livrou cabeça, Halmak lá por fora, volta. Luta, emparelhados pela primeira, tirando o Face em terceiro. Quick Survive em quarta, avança, tomou a terceira. Sabe o quinto na sexta colocação, atua o Mandarim em último, Under Pressure. Entram pela grande curva, cinco na manta, Halmak vai fugindo, dois e três, Buriti, Curtiê. Em segundo, Quick Survive em terceiro, Sabe em quarto, em quinto, Mandarim. Em sexto, tirando o Face em sétimo, Under Pressure. Passam da primeira para a segunda metrada, grande curva, Halmak está com pressa. Um corpo, um de luz de vantagem. Buriti, Curtiê em segundo, três e quatro. Sabe o vai se aproximando em terceiro. Em quarto, Quick Survive em quinto, balançado, Mandarim. Em sexto, apanhando o Atul, tirando o Face em sétimo, Under Pressure. Contorna a curva, chegada e entram pela reda final. O ponteiro e Halmak, com boa folga, dois e três. Buriti, Curtiê em segundo, Sabe aqui por fora. Vai se aproximando em terceiro, Sabe já tomou a segunda. E vem para cima do Halmak, procura uma passagem, Quick Survive. Halmak tem a ponta, meio, corpo de vantagem, Sabe. Aqui por fora, vai avançando, vem junto com o Mandarim. O Mandarim avança, Sabe já dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio, corpo de vantagem. Aqui por fora, Mandarim encurta, vem luta pela segunda. Com o Halmak na ponta, Sabe. Um corpo, um de luz de vantagem. Avança Mandarim, Mandarim tomou a segunda, encurta por fora. Sabe Mandarim, o Mandarim encurta, Sabe tem vantagem. Cabeça cruza, faixa final, Sabe em primeiro, segundo, Mandarim. Depois, Halmak, Quick Survive. Under pressure, tira no face até a última colocação. Buriti, Curtiê.